Isso aqui é pra gente ir junto, eu vou, você vai e ela vai Ah, uma piruleta, duas piruletas, três piruletas Então vai, começa com você, Lula Pai, começa com você, uma piruleta Uma piruleta, duas piruletas Não, é uma só, Lula, uma piruleta Fala pra cama Uma piruleta Ah, duas piruletas Três piruletas Olha aí, Milian, deixa eu dar uma ponta Lula, agora a Lula A Lula vai dar uma ponta A Lula vai dar uma ponta, gente É agora Muito bem A Lula vai dar uma ponta Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu vou fazer lá de fora. A pirueta? Então vai, cada um pula uma vez. Não, não. Na hora que a gente pula já, eu e a Mirella vai pular junto. Espera aí, deixa a Luna sair, se vocês batem ela. De piruleta? É. Calma, né? Depois dela dá mais. Vai. Um, dois e... Eu vou dar, calma aí. Nós somos as piruletas. Êêêêêê! Vem cá, ó. Vem cá, vamos fazer uma roda aqui. Calma aí, eu vou dar uma piruleta aqui. Vai, deixa ela dar uma piruleta. Uh! Eu vou seguir também, eu também consigo. A gente vai pro circo depois. Vem cá, vamos fazer um circo. Eu vou dar uma piruleta, tá descendo. Vem cá, fechou o circo. Faz essa piruleta. Deixa ela dar uma piruleta. Agora pega na mãozinha dela Segura bem na mão da aluna, da Lara E você vai passar as pernas aqui em cima do meu braço, do meio dela Um, dois e... Faz comigo Vocês duas vão me empurrar, empurrar meu braço E eu vou passar em cima do braço da aluna e da Lara aqui Não, daqui, tem mais espaço Um, dois e... Me puxa pra lá Puxa, puxa, puxa E vocês não fazem? Vai em primeiro Segura aí na mão da Lara Da aluna, agora a Mirela Um, dois, um e... Que delícia! Agora você pega aí, pega de cá Mudou de lugar, vai Agora é a aluna É eu e você Calma, eu quero tomar... Não tem como Então vamos a Lara Vamos fazer com a Lara Um, dois, um... Muito legal, não é, vocês? Agora é eu e eu Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Olha os bastidores Agora é eu É muito da hora Olha, agora é eu, vocês tratam de pôr força pra mim Tá bom Um, dois e... Dois e... Um, dois e... Um, dois e... Eu acertei a mais apogou a Silvinha Quase que me apogaram Quase que me apogaram Socorro! Elas estão me matando Elas estão me matando devagarzinho Vai, agora é só eu, só eu, só eu, só eu, só eu, só eu Silvinha Um, dois e... Um, dois, três e... Um, dois e... Olha lá, você vai parar Olha que eu vou bater no braço dela Olha que ela for, você solta a mão dela pra ela ir parar lá na frente, ó Tá Depois você vai passar a sete Dois e... Já Ela já vai parar Vai, vai, tem um Um, dois... É a vez sua, você quer? Tem outro ar? Pega no meu ombro Aí Pega no seu ombro aqui É a gente, vamos fazer a compreensão de pulos Porque a alma nós também pode brincar É, vou para a produção de pulos Ou vou passar a corrida daqui pra lá e de lá pra cá Não, vamos fazer a corrida, não vou fazer a produção de pulos É de vocês Cada um ir pulando e... O seu jeito É assim, ó É assim, ó Vamos lá É assim, ó Eu vou pular dormindo Aí eu vou lá pra ela Quem fosse a primeira que vai escolher? Eu vou querer que... Vai lá porque eu tô com frio, vai! Eu vou querer esse! Bomba, 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 bomba! Eu fiz errado! Eu posso ser a primeira? Eu fiz errado! Não, é só a primeira! Tem até gente na minha cabecinha que eu quero! Vai lá! Vai Cílvia, vamos Cílvia, vai! Vai Cílvia, vai Cílvia, vai Cílvia! Aaaaaaah! Vou pra lá! Tá, vai! Vamos lá pra ele, vamos lá pra cá! Vamos lá pra ele, vamos lá pra cá! É uma de a gente, é uma de a primeira! É, ali ela tá vir! Esse daqui é fácil. Esse daqui é legal. Vai de ponta agora. Ó, deixa eu ir. Depois eles vão igual a ele. Tem que atravessar. Tem que fazer a primeira? Quer sair a primeira agora? Deixa eu dar. Eu vou pular de meditação. Meditação, vai. Eu vou pular o meio de cima da luta. A Silvia foi assim. A Silvia foi assim, ó. A Silvia foi assim ó. A Silvia foi assim ó. A água está quentinha Dinício, a água está quentinha A água está quentinha A água está quente A água está quente A água está quente Vai, vai, vai! 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 Vai, Silvia! Vai, Silvia! É, Silvia, faz assim, ó, a nossa! Atravessei no meu ergudo, hein? Essa é a plaza. Atravessei no meu ergudo, hein?